Ae, uma satisfação tá aqui presente, mas quero saber quem é corintiano aí faz barulho por favor Ae, quem é são paulino faz barulho aí Ae mano, o bagulho é o seguinte Ae, o bagulho é o seguinte Eu tava com a minha amiga Ivete Sangalo, ela falou que fez um refrãozinho para os corintianos Eu não gostei muito, mas ela falou que é pra me cantar nos baile funk da vida aí E eu só vou passar uma mensagem que ela me falou, entendeu? O bagulho é mais ou menos assim, ó É o novo hino, é o novo hino de todas as torcidas, mano Ae, 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 ae Ae, 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 a Atenção, que o time do Corinthians é segunda divisão. Oi, o bagulho aqui tá doido. Então canta, e... O Corinthians vai jogar na Série B. Parou, parou, parou. Parou, parou. Mas aí, nós conversando lá no camarim da Ivete, eu falei, é o seguinte, isso aí tá errado. Porque quem é corinthiano, é corinthiano de coração. Aê! Quem torce pro Corinthians, levanta a mão pro alto. Quem é corinthiano e ama seu time, em qualquer situação, canta assim ó, Na Série A, na Série B, eu sou corinthiano até morrer. Então, na Série A, na Série B. Ah, 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 vamos ver, vamos ver na Série A, na Série B. Vamos ver, vamos ver na Série A, na Série B Se você pensa que o Corinthians é time Aí, Corinthians não é time não Aí, oi time, é o São Paulo Oi, o Corinthians é seleção Bate na palma da mão Bate na palma da mão Bate na palma da mão A torcida Então, bate na palma da mão Bate na palma da mão Bate na palma da mão Então, bate na palma da palma da mão Bate na palma da mão Bate na palma da mão A torcida do Timão Então, bate na palma da mão Bate na palma da mão Bate na palma da mão Oi o bagulho aqui tá doido Então vê se não me irrita Quem manda nessa porra é o time do Corinthians Salve o Corinthians O campeão dos campeões Eternamente Dentro dos nossos corações Salve o Corinthians E tradições e glórias de mim Tu és orgulho Dos esportistas do Brasil Corinthians Corinthians minha vida Corinthians Vai Corinthians meu amor Corinthians 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 meu amor Segura Educação